Bom dia, bom dia, bom dia. Delcino Gomes, canal Pitaias do Del, falando aqui de Colina Verde, Santa Leopoldina e Espírito Santo. Tem uma pitaiazinha aqui que eu quero conversar com vocês sobre ela. Algumas coisinhas. Eu comprei essa pitai da Vó Creuza, mas tem algumas novidades aqui, eu preciso entender o que é essa pitai. Então, vou passar a vinheta, você tem um pequeno espaço de tempo para eu poder dar um joinha e se inscrever aí no canal. E vamos para o vídeo! A pitai que eu quero falar com vocês é essa daqui. Acabei de colher essa daqui para poder abrir, medir o brix. Ver o peso, ver a cor da polpa. Mas o que eu quero falar mesmo é que o seguinte, ela parece uma pink, não parece? Vou filmar aqui bem de pertinho. Parece uma pink, toda retorcida, parece uma pink. Mas não tem cera no cladódio. Não tem cera no cladódio. Engraçado que alguns cladódios, eu comprei mais ou menos umas 200 mudas dela. Algumas têm cera, outras não têm cera. Então, eu creio que deve ser uma variação. Deve ter sido feita de mudinha antigamente, lá no primeiro de quem ela comprou. Deve ter sido feita de mudinha e algumas não são a mesma. São parecidas, mas não são a mesma. Esse é o meu entendimento. Vou mostrar aqui para vocês. Essa daqui, nova mesmo, está subindo aqui. Não tem cera nenhuma no cladódio. E algumas apresentam uma ponteira meio avermelhada. Vou ver se eu encontro aqui. Essa daqui também é com os frutos. Cadê? Não tem cera no cladódio. Não tem cera. Vou encontrar um cladódio com cera aqui para demonstrar para vocês. Ó, este cladódio aqui, que está com essa pitaia, vocês já podem ver que aqui já tem uma cera. Ó, uma cerazinha do lado. Mas os outros lá não têm. Os outros lá não têm. Ó, esse daqui dá para ver claramente, ó. Ó a cera aí, ó. Ó a cera. Mas lá aquele não tem. E eu tenho muito dessas pitaias aqui. Então eu vou abrir aquela ali. Eu creio que isso aí é uma variação. Eu vou abrir. Vou tratar como pink por enquanto. Mas é uma pink um tanto quanto diferente. Deixa eu colher algumas pitaias aqui hoje. E vou pegar e vou levar essas pitaias lá para a mesa. E vou fazer a abertura de uma delas para a gente poder ver o interior. E ver como é que ela se comporta. Essa daqui, por exemplo, também não tem cera. Não tem cera no cladódio. Quando ela está mais novinha, quando ela está crescendo, agora ela está no prazo de maturação. Aí aqui a ponta do cladódio fica avermelhadazinha. Se alguém aí tiver alguma informação, puder me ajudar. Aí a gente vai identificando essas pitaias aqui que eu comprei como sendo pink. Mas eu estou achando ela um quanto diferente. Porque alguns cladódios têm cera e outros não têm cera. Esse aqui, por exemplo, olha o tanto de cera que tem. Esse outro aqui também, olha a cera nele aqui. Mas tem outros que não têm cera. E pega muito fácil. Qualquer polenzinho pega. Isso aqui foi feito polonização cruzada pelas abelhas aqui, que eu nem mexi nelas. Então a outra pink que eu tenho aqui, vou até chegar lá nela agora. Vocês daram uma verificada. Essa eu comprei. Pink. Legítima. Fornecedor confiável. Ela é diferentona. Mais diferente ainda do que aquela lá. Estamos chegando aqui na pink. Olha aqui. Essa daqui é a minha pink legítima. Cladódio bem retorcido. Cera no cladódio. Parecido com aquelas lá que têm cera um pouco. Mas tem cladódios. Aqui todos os cladódios têm cera. Todos. Todos que saem, a gente pega e olha, têm cera. Aquela lá tem planta que tem cladódio que não tem cera. Mas é isso aí, meu povo. Vamos ir investigando. E daqui a pouquinho eu pego e falo para vocês o que eu achei das minhas investigações aqui. Eu vou fazendo experiência. Vocês estão acostumados aí com as minhas experiências aqui, né? Então, tá bom. É isso aí. Bom dia. Bom, então vamos lá, né? Vamos continuar falando aqui sobre essa pitaia aqui. Aqui eu tenho a minha pink legítima. Dê só uma olhada na pink legítima, ó. Agora, vamos pegar a outra. Deixa eu pegar uma. Essa aqui começou a abrir o bico. Deixa eu pegar essa daqui. Olha aqui. Vê as duas juntas? Parecida, mas não é a mesma. Dá para verificar o tanto de bráquets que tem aqui juntinho na pink legítima e o tanto que tem aqui na outra com as bráquets mais compridas. Novidade. Fazendo comparação. Então, vou deixar a pink legítima aqui. Ó, e só para vocês terem uma ideia. Essa aqui é uma boreal rédea. Ó, próximo. Então, tem essas pequenas diferenças que a gente vai notando. Então, eu vou pegar aqui e vou pegar essa daqui que está abrindo o bico já, ó. Começou a rachar. E vou pesar ela e medir o brics. Deixa eu ligar a balança. Zerada. Duzentos e noventa e nove gramas. Deu essa pitaia aqui. Duzentos e noventa e nove. Confirmando. Trezentos. É, uma grama para lá, uma para cá, não faz diferença nenhuma também não, né? Deixa eu tirar aqui. A foto e vou inserir aí no vídeo depois. Então, tá aqui. Trezentos gramas deu esta pitaia aqui, que ainda é uma sósia da pink. É assim que eu vou chamar por enquanto. Vamos abrir, né? Vamos ver se a cor é parecida com a pink. Vou abrir essa e vou abrir a pink. Olha a cor. Que bonita a cor. Pink. Vamos fazer a comparação com a outra, né? Pink. Deixa eu tirar aqui um pouquinho do caldinho. Para eu poder colocar aqui no refratômetro. Deixa eu ligar ele aqui. Liguei. Dezessete ponto um. Bem docinha. Bem docinha. Dezessete ponto um. Experimentar, né? Experimentar, né? Aí depois eu abro a pink e deixo do lado da outra aqui. Deixa eu experimentar essa banda aqui. E vou deixar essa aqui. Olha que maravilha, né? Parece uma bola de sorvete quando você vai abrindo assim. Essa é boa. É gostosa. Muito gostosa. Muito gostosa. Vou até comer o outro cadacinho aqui. A outra banda eu deixo ali para ele fazer a comparação. Muito boa. Muito boa mesmo. Então deixa eu pegar a pink agora, né? Então vamos pegar a pink. Tá aqui então agora a pink verdadeira. Vamos pesar também. Essa aqui deu pequena. Já tive maiores aqui. Essa deu cento e oitenta e sete gramas. Vamos abrir? Vou poder fazer a comparação das duas. A diferença é pouca. Um pouquinho mais rosadinha, mais clara, a pink. Essa aqui é rosada, um pouquinho mais escuro. Mas são bem parecidas quanto a polpa. Agora quanto as brácteas são bem diferentes. Vamos ver o sabor, né? Vou colocar aqui pertinho. Vocês vão ver aqui então, ó. Bem nítida a diferença. Vamos então ver o grau de doçura, o BRICS. A pink verdadeira deu aquilo que a gente sempre espera. 16.3. Então essa outra, a sósia aqui, deu mais docinha. Vamos lá. Vamos ver o saborzinho. É doce também. Só que a polpa da pink verdadeira é mais firme. A dessa sósia aqui, que eu ainda vou ver o que eu faço com ela, com respeito à identificação. A sósia é mais suculenta. A pink verdadeira é mais, um pouquinho mais de massa. Mas é muito boa também. Você já sabe, né? Não tinha visto ainda de uma pink sem cera no cladode. Cladode retorcido, mas sem cera. Cladode retorcido e com cera. A polpa pink, de todas as duas, só a diferença, a pink verdadeira é um pouquinho mais maçuda. Aqui, um pouquinho mais suculenta. Gostei mais dessa sósia aqui. Bom dia. E vamos lá com as curiosidades, né? Sempre tem curiosidade aqui no canal Pitaias do Del. Deus abençoe a todos. 1 1 Sônia 2 1 2 2 2 1 3 3